Olá seja bem-vindo ao canal Drayton madeira o comentarista de primeira esse é o canal mais imparcial do Brasil comentário sem clubismo e com propriedade se inscreva e deixe seu like aqui você tem voz salve salve galairada madeirada muito boa noite Drayton madeira comentarista de primeira entrando na área novamente com nosso programa o resenhando a resenha que o povo gosta é a minha amiga aí lindinha deu o recado aí para você a gente tem muita coisa para falar hoje pós rodada de ontem deixa eu dar uma boa noite ao meu amigo Roberto do Barradão e o meu amigo Caô que já chegou por aqui também o McLeodio Celestino boa noite meu amigo um abraço para toda a galera que está chegando aí vamos falar muito de futebol de hoje Lima tá aí boa noite galera deixei meu like cabadeiro ramismo boa noite saudações alvinegras e tem muita coisa para falar lembrando que hoje também tem o nordestinando que é de segunda-feira mas é um programa especial às 21 horas por isso que eu comecei o resenhando meia hora mais cedo para terminar meia hora mais cedo e não forçar a minha garganta e aliás eu acabei esquecendo de botar água aqui tá vou dar uma pausinha de um minutinho daqui a pouco para ir buscar água dar um abraço em todos vocês não sai daí não um minuto para buscar água acabei esquecendo não sai daí não é um minuto só tá é com sede não dá né com sede não dá com sede não dá é complicado a gente ter sede galera se tiver algum barulho sobrando hoje é porque o pessoal se mudou um uma galera nova aqui para frente estão fazendo as reformas aí a gente pode escutar o som de uma máquina desculpa esse atrapalhando boa noite galego boa noite saudações alvinegras boa noite o Luiz Silva galera sempre chegando aqui olha gente tivemos uma rodada ontem muito pesada muito disputada com algumas classificações com desclassificações que eu tinha falado aqui principalmente do Vitória e a torcida do Vitória tava acreditando que o Vitória Vitória pudesse entrar e eu disse que dificilmente isso aconteceria porque o Vitória cometeu erros digamos assim num passado recente né o pés contínuos como a gente diz no inglês aqui um passado um pouco recente e o Vitória acabou tendo alguns tropeços e ficou de fora ela venta lamentavelmente porque é uma equipe muito grande aqui porque eu tenho um carinho muito grande todo mundo sabe são a maioria dos inscritos no meu canal como tem um carinho pelo Vila Nova é por todas as equipes que estão aqui né todo mundo sabe que é torcedor do esporte no entanto eu comento futebol eu vou falar alguns assuntos aqui aleatórios tá até começar a ler os é o as postagens de vocês aí né que é o costume do resenhando porque a gente pô tinha duas lives hoje debate mas eu não posso deixar de fazer o meu programa que é o resenhando que é o programa que eu interajo com vocês aí vocês interagem comigo tem um respeito muito grande a recíproca é a mesma eu adoro esse programa todo mundo sabe disso né aí eu quando for ver a segunda eu vou começar seis horas seis e meia e hoje porque hoje a gente combinou da ironia e céu meu eu fazer um debate né sobre o que tá rolando mas eu vou falar primeiro vou falar de um vídeo que eu postei no canal tocando violão numa brincadeira uma musiquinha que eu fiz por fortaleza e eu tô recebendo um monte de mensagem muita gente achando engraçado até gente famosa de canal e outros dizendo que eu tô tô ofendendo fortaleza hipótese nenhum tô ofendendo a entidade fortaleza música que eu fiz foi para tirar onda porque o que os youtubers de lá fizeram é uma coisa muito pior né os caras ofenderam o povo pernambucano mandou o povo pernambucano tomar naquele lugar por conta um jogo de futebolzinho outubres do fortaleza eu apenas disse que o fortaleza não joga nada não tá jogando nada e tô zoando velho os caras entraram no meu canal para me provocar para me ofender bicho e cutucar e eu vou zoar e a partir de agora meu irmão eu toço contra o fortaleza e acabou quem que estiver achando ruim morra das costas velho entendeu sempre tive o respeito teve um cara que eu respondi um comentário agora draito você postou vídeo falando bem de fortaleza mas dizer que fortaleza é um time pequeno é um insulto é insulto em que vocês cansam de um esporte cheio de título aí vocês cansam de dizer que o que o esporte é fraco esporte é ruim que o bairro é ruim que o vitória é ruim o fortaleza foi para a série a achou que era o melhor time do nordeste não é nem o melhor time do estado dele cara nunca ganhou nada de importante passou quase vinte anos numa série c aí quer tirar onda quer cantar de galo é respeita quem tem história esporte tem história baía tem história vitória tem história então o tá muito atrás ainda entendeu pode ser que ganhe título sim porque é um time organizado só que agora não tá jogando nada eu disse que perderia para o vitória eu disse que perderia para o maranhão entendeu perdeu cara eu entendo de futebol pela misericórdia de 40 anos acompanhando futebol não sou melhor ninguém que é sério não quero ser melhor do que ninguém bicho quando eu fico falando em inglês direto meu português fica uma porcaria é isso acontece é apenas uma opinião agora eu fiz uma brincadeira agora o cara se acha de no direito de entrar no meu canal e ofender meu pessoal meu irmão vem me ofender pessoal pessoalmente aí a gente emenda o bigode como a gente diz entendeu por trás de um de um nick que nem é falso nem é nem é verdadeiro porque ninguém eu dou ponto assim ó quando o cara mostra a cara entendeu aí o cara vem tira onda e depois se sente ofendido ofendido não foi de tá meu irmão morde tuas costas tô nem me ligando cara tô nem ligando tô nem ligando deixa eu tirar esse retorno que eu acho que é ele que tá fazendo eu tropeçar nas palavras que eu falo vem o retorno depois tô ligando não cara tô nem aí tô nem aí tô nem aí tô nem aí morde as costas cara tá agora eu vou continuar comentando futebol falando com propriedade tanto é que até a brincadeira que eu fiz não tem nada a ver com bairrismo porque eu como eu quem acompanha o canal que veio metendo o pau no esporte o tempo todo quando o esporte não tá jogando bola eu falo que eu vejo de futebol cara se tu tiver achando ruim problema entendeu agora deixa eu ler o comentário aqui da galera é o hércules boa noite hércules você é fera torcedor do baí moro aqui em um berlândia eita lugar bonito já foi aí velho muito bonito trá então vai assistir a final vila e atlético vou sim cara se não bater com os horários né do dos jogos aqui vou sim cara e todo mundo sabe que o mais respeito que eu tenho meu amigo Vitor Gader eu sou um cara apaixonado pelo Vila Nova cara cara tem uma a história do Vila Nova com o povo nordestino é muito grande principalmente com o povo baiano então o povo baiano apoiar o Vila Nova muito que tem muito a ver a história do Vila com o baiano só você procurar ver a história do Vila tá aqui deixa o Roberto azendar então a fórmula do nordestão é perversa infelizmente quem ficou com sete pontos classificou com não foi tem que reparar a fórmula é verdade eu também não concordo não Roberto com essa fórmula que foi colocada aí mas o Vitória não se classificou porque foi foi negligente a palavra é essa negligente com o campeonato ou pouco quando não deveria poupar e acabou sofrendo Léo quando aí andou falando fiz até um vídeo no canal Léo quando aí dizendo o gramado que não sei o que não 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 arranja desculpa não cara não se classificou porque fez um planejamento errado e na hora que tava fiado e jogando bola ia ser um dos favoritos ao título mesmo jogando bola porque eu mesmo disse eu prefiro com todo respeito a galera do Ceará que tá sempre pra aqui o Bruno Ellison a galera toda né é a Isabela a Marta de Aracate tem uma galera muito grande o Elcio que é meu amigo em particular é o Selmo entendeu mas eu prefiro 10 mil vezes pegar o Ceará do que pegar um Vitória cara o Vitória é um time muito mais entrosado muito mais encaixado não é ué você perguntar se isso é qualquer torcedor do esporte você preferia mil vezes pegar o Ceará você achou melhor pegar quem Ceará ou Vitória todo mundo dizer lógico é o Ceará porque o Ceará não tá numa fase tão boa é um time grande do mesmo jeito não tá numa fase boa e aqui o esporte é favorito não é por falar em Ceará galera eu vou botar mais uns comentários aqui vou começar a falar disso aí mesmo o Fabi Mota precisa rever essa fórmula Drayton o julgamento do esporte foi marcado pra poucos dias antes do jogo do Ceará é a Federação do Ceará tá querendo tirar uma onda eu vou falar disso já já boa noite amigo Drayton Federação Cearense é vou falar disso já não tem isso não tem hipótese nenhuma de acontecer cara nem nem cogita isso Drayton gosto muito de seus comentários José Renan muito obrigado José Renan o pior Drayton é que eles no Fortaleza acho que são Real Madrid pois é ah porque eu tô seis anos na primeira divisão cara disso aí parece que é maior do que todo mundo grande pezão grande pezão meu brother torcedor do Tigrão Galo será o campeão Hamilton tá dizendo aqui ó pra mim é um time muito forte cara mudar o regulamento do campeonato ainda passa pela renúncia dos estaduais verdade concordo contigo Hércules Edmilson realmente os torcedores do Fortaleza só pelo fato do time fazer achar que fazer boa campanha é ser grande pelo amor de Deus Drayton eu discordo da questão da fórmula você falou uma coisa certa penso assim a fórmula é decidida antes pois é não nesse eu discordo da fórmula de hoje mas a fórmula foi decidida por todo mundo aceitava o cara aceita e depois vai reclamar ué é feito aquele lance do título 87 do esporte não porque não aceitaram aí depois dizer não depois bicho regra é regra o problema é que o Brasil há uma vilipendia constituição né imagina as outras coisas uma passa por cima daquilo ali ó a constituição quanto mais das outras coisas deixa eu falar isso aqui ó a federação cearense eu tô até aqui na tela vou botar aqui pra vocês pra compartilhar a tela tá pra vocês lerem junto aqui comigo minha visão tá uma porcaria pra vocês acompanhar aí né deixa eu ver aqui no separador deixa eu tirar essa propaganda aí que eu não tô ganhando um real com isso ai ó a federação cearense de futebol quer solicitar a mudança do local do jogo entre esporte será pelas quartas e final da copa do nordeste a entidade irá se reunir com o ceará na segunda-feira para definir melhor estratégia para partir visando a segurança da delegação cearense meu Deus é a entidade cearense alega os episódios recentes de violência envolvendo torcidas organizadas torcidas organizadas torcida uma gangue organizada que não tá nem entrando no estádio mais o que tem esperado ela na frente do estádio é cacetete e pistola na cintura da parte da polícia militar é esse o recado que eu dou caso o pedido de mudança do local do jogo seja acatado o novo local seria escolhido pela senha vai vai ser acatado esquenta não que vai ser acatado vai se tirar um direito do clube jogar menino pernambuco foi o primeiro estado como sempre a gente é o primeiro estado em tudo aconteceu essa atrocidade aconteceu mas a primeira procura algum estado aí que tem bandido de futebol na cadeia como aqui em pernambuco a torcida anunciou que ia para o jogo ontem quem estava esperando ela lá nas catracas era o batalhão de choque você vê o tamanho dos caras do batalhão de choque aqui de pernambuco da cavalaria tu se assusta só olhar o braço menino desse tamanho olha o cacetete é desse tamanho entendeu é o que estava esperando eles lá e a ordem é baixar bolacha mesmo baixar borracha na galera eles anunciaram que ia cadê que foram não vai meu amigo porque aqui a polícia que tem moral a polícia aqui tem moral meu amigo a polícia de pernambuco é considerada uma das mais eficientes bandido aqui leva bala aqui em pernambuco tráfico de droga não manda nosso estado aqui não meu amigo entendeu aqui não tem tráfico de droga mandando não aqui leva bala entendeu e a polícia aqui não é brincadeira não então tem ordem os caras nós nem cânticos podem fazer ficou isolado lá o jogo foi tranquilo entendeu agora essa daí a palavra é essa medo não é medo de torcida não é medo do esporte porque sabe que o esporte é um time grande tá jogando nada a verdade é essa pra mim nem me convenceu ainda mas é um time de chegada o problema é essa invenção aí desse desse cara que devia procurar é uma lavagem de roupa para fazer que só presta um desserviço igualmente o presidente da fpf daqui o avan de cavalo que só presta desserviço a a federação pernambucana não acrescenta em nada então tem que procurar essas coisas porque o que muitos youtubers principalmente da parte do fortaleza estavam fazendo é fomentar a discussão entendeu aí eu já fiz aquela musiquinha ali para tirar onda mesmo para provocar agora essa conversa de alegando as botou logo no plural as torcidas organizadas primeiro que foi uma torcida organizada que ela não deveria nem existir primeiro ela já é extinta do cnpj eles que mudaram o nome tá era torcida jovem no esporte mudar o cnpj torcida jovem no leão agora não tem mais nada não podem entrar aqui não entra não porque aqui é ordem de segurança pública meu amigo não entra a bandeira e pior sobrou para todas as outras torcidas nenhuma torcida não só foi a jovem nenhuma nem as torcidas decente aquelas torcidas que fazem a festa puderam entrar não podem entrar com indumentália camisa bandeira faixa pulseira nada nem cantada de campo é a lei do cão mesmo meu amigo o esporte não pode ser prejudicado por nada e eles dizendo que iam cadê que foram porque quem tava esperando ler era o batalhão de choque nas catracas tá pensando que a polícia de pernambuco é brincadeira é uma das polícias mais eficientes do brasil pega o histórico de prender bandido às vezes os caras assaltavam nos outros estádios chegar aqui em pernambuco era preso é uma das PMs briosas mais competentes rapaz a PM de pernambuco e quando os caras entram em ação não é brincadeira não agora tem sempre os defensores dos mano né quando entra em ação contra contra a maloqueira tomar ah tá sendo radical não meu amigo aqui é pau se pó e peia bandido em pernambuco tem vez não primeiro lugar que a gente foi o primeiro estado a voltar na cadeia foi trágico aquilo foi foi lamentável foi eu detesto que tenha acontecido no meu estado não é graças a deus não morreu ninguém como morre em outros estados aí e ninguém faz nada aqui tá na cadeia meu amigo tem 10 na cadeia preso entendeu aí vem com esse mimimi agora federação cearense de alegante segurança porque sabe que se o fortaleza passar vem jogar aqui também aí quer apostar o que eles vão dizer eu vou dizer aqui de antemão o esporte passando pelo ceará que a probabilidade é grande com todo respeito ao ceará que é um time grande e eu respeito muito é um time de chegada time do meu amigo selmo da marta do elcio e muitos que estão aqui do próprio diógeno se não tô enganado entendeu eu respeito pra caramba o ceará porque o ceará veio aqui mesmo esporte engolindo ele no jogo ele conseguiu endurecer o jogo foi para os pênaltis foi campeão em cima do esporte todo mérito parabéns conseguiu um título difícil segurar o esporte jogando nos seus domínios dificílimo difícil lá jogar contra o ceará hoje em dia não o ceará esporte não jogando nada é dois time que tá preocupando pra se não melhorar muita coisa não sobe enfim sabe que eu vou aqui hoje é vinte e oito do três a parte dezessete minutos do vídeo grava o que eu vou dizer agora a desculpa é o esporte passando o fortaleza sabe que vai passar e sabe que vai vir jogar aqui sabe que que eles vão fazer ele sabe que vão apanhar de todo jeito do esporte aqui fortaleza se o esporte o esporte passando pelo ceará ele sabe que eles vão apanhar de todo jeito do esporte aqui né foi aquele primeiro jogo não tá dessa aí ele vem aqui leva um sacolada dessa vez agora tá que já é outro é outro que o fortaleza joga nada torna dizendo joga nada tá jogando nada não faz medo da ninguém ele só vai passar porque o jogo é é lá com aí porque se fosse lá com alto eu apostava no alto eu apostava com quem quisesse como eu disse que o maranhão ia ganhar mas vai não vai não vai não todo mundo eu disse maranhão vai ganhar o jogo ganhou não ganhou é porque eu tô torcendo contra sim tô torcendo contra sim o fortaleza hoje torço contra hoje eu sou claramente um antifortaleza não pelo clube pelo que os youtubers fizeram diz respeito que eles tiveram com o esporte do clube do recife e pior com o povo pernambucano porque quem vem aqui pra pernambuco sabe como a gente é acolhedor meu amigo agora culpar um povo feito o cara foi no canal de nerd lá e disse eu odeio vocês pernambucanos aí nerd disse cara se você não sabe me separar uma torcida organizada que fez uma baderna do povo pernambucano cara quem não quer você aqui sou eu eu digo mesmo tá isso é medo porque sabe que eles podem passar eles devem passar pelo alto aliás eu até duvido sei lá jogando do jeito que tá e vim jogar com o esporte aí sabe que vai vir jogar aqui que é um jogo só aí sabe o que eles vão dizer já tô dizendo o que o fortaleza vai dizer não a gente tá com trauma ainda vamos mandar o sub 20 fazer depois vocês só passaram porque mandou o sub 20 vai perder de todo jeito se vinha jogar aqui rapaz pode ganhar o jogo pode futebol agora aqui eu tô tirando onda mesmo eu não tenho medo não eu ficaria preocupado se o esporte pegasse o vitória eu digo agora com todo respeito ao bom time do ceará dos meus amigos respeito o ceará acho que é um é mais muito mas sempre foi mais rival do esporte do que o fortaleza fortaleza nunca representou nada ele tá fazendo uma boa campanha e um bom trabalho estrutural é um time pequeno não ganhou nada e torna dizer nunca ganhou nada de importante nunca ganhou nada e time que não ganha nada é time pequeno portem títulos nacionais baía tem títulos nacionais tem que respeitar agora que o esporte tá jogando nada também tá não mas contra o fortaleza eu não tenho medo não e os eles acham de uma liga com primeira e segunda divisão padrão é o que eu sempre falo aqui hércules eu sempre falo disso o que podem ser campeão da copa do nordeste só o bairro esporte ceará srb para mim sim e a torcida do fortaleza é igual pobre quando viaja de avião pela primeira vez acha que é rico é bem por aí é bem por aí bruno e essas torcidas organizadas a faz verdade eu nunca eu nunca fui fã de torcida organizada eu detesto torcida organizada detesto se fizeram os cânticos a festa bonita que eles fazem beleza era o padrão deles cara é muito bonito não param mas os caras usufruem de violência cara pra mim era pra ter acabado tudinho já muito tempo power shock é verdade tem que acabar mesmo com esses bandidos no estádio aqui não entra mais não é ordem judicial não entra não o que espera eles na porta do estado é é o batalhão de choque tô com impressão que vão tirar o público do jogo pode não meu amigo aqui já 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 foi indeferido isso aí agora só que se quiserem tirar mesmo e não adianta nada porque aqui a gente botou um monte de bandido na cadeia mas a gente sabe que tem muito solto ainda né boa noite drayton e aí madeira será se passa fortaleza na arena quero poxa eu confesso eu com todo respeito que eu tenho aos clubes o esporte não tem é porque o esporte também não tá jogando nada pra mim né e aquele jogo de ontem não foi parâmetro de nada vou dizer de cara o sócio do esporte aqui não foi parâmetro de nada viu não é parâmetro de nada é um time fraquíssimo contra o esporte jogou o único time bom que o esporte pegou até agora o esporte tomou um sapeca foi o bahia o esporte não pegou nenhum time que tá jogando bem tipo vitória fora aí fora o bahia não pegou nenhum vitória não pegou nenhum crb que tá jogando bem esse agora é um duelo mais ríspido com o ceará né boa noite uma polícia forte aqui em pernambuco mas tem um é pois é nem adianta a gente falar nisso que a gente sabe isso é a conjectura nacional nem adianta eu também estou dando risada da fortaleza você estava certo o time está ruim pois é eu nunca disse que o time era ruim eu disse que o time está ruim não tá jogando nada aí os caras misturam as coisas eu nunca disse que o time era ruim pelo contrário tem um bom time tem um bom um dos melhores treinadores que eu acho não tem que estar jogando nada agora quando eu falo em grandeza os caras querem ser grande igual o esporte não é velho tem que comer muito cuscuz e pior ainda às vezes chega diz a gente é uma aí teve um que disse a gente carregou o nordeste nas costas só se for né porque bola pelo amor de Deus só tem duas copas do nordeste porque uma ganhar do esporte a gente sabe como se passar pelo ceará pode ter certeza que vai ser vice do baía torço para o santo ah eu sei por isso que tu fica tirando onda mas eu não tô falando isso aí tu pensa que que tá me incomodando eu já disse isso eu disse se o vitória tivesse passado eu não acreditaria nem que o esporte passasse do vitória mesmo jogando na arena cara eu comento futebol eu não sou louco não cara eu sou alienado não o esporte ele é forte ele leva uma vantagem nos jogos porque tá em casa e vai estar o estádio 45 mil pessoas lotado entendeu mas o esporte não tá jogando bola não agora se o jogo fosse na ilha e o esporte estivesse jogando bem eu apostava com quem quisesse aqui eu dava um gol apostava o esporte não tá jogando bem o jogo não é na ilha ele deixa os outros jogar tá e pra mim o campeão pra mim ainda sustento o campeão vai ser o baía agora tem aí se o baía empatar algum desses jogos aí for pra pênalti que eu acho muito difícil por exemplo pode acontecer com o CRB que deve dar baía e CRB numa semifinal deve dar não com certeza uma semifinal já tá certa baía e CRB tá deve dar isso aí aí o baía pode empatar o jogo e se o esporte passando pelos dois das duas equipes cearense o esporte pode ultrapassar o baía em ponto e a final sai em pernambuco tá ainda tem isso o esporte tá um ponto atrás do baía só tá Ana muito obrigado Ana você sempre você a gente a melhor qualidade Aninho um abração pra tu sabe que eu gosto muito do Vitória gosto muito do torcido do Vitória tem um respeito muito grande pro Salvador aliás o que eu recebo de comentário do povo de Salvador aqui se eu fosse ler aqui pra vocês tem comentário até que eu choro cara tô brincando não parece esse cara durão mas eu sou emotivo teve um cara que disse cara com todo respeito ao povo pernambucano mas eu gostaria que você fosse baiano cara você tem o nosso sangue a nossa raiz cara eu amo a Bahia né eu gosto muito de capoeira sou capoeirista né não tô treinando tanto agora mas ama música eu aprendi a tocar escutando as músicas da Bahia escutando Banda Mel Tonho Matéria Holodum né cara eu toquei muito em trio elétrico durante 15 anos troquei em trio elétrico aqui em Pernambuco em bandas de trio bandas de forró também que é minha paixão mas toquei muito em trio elétrico tinha uma banda chamada Tchê Querer né que era uma banda aqui de trio que a gente tinha então eu tenho muita ligação com Salvador tenho amigos aí em Salvador de infância tá tá e tem uma ligação muito grande com o povo de Salvador e a galera assim tem é lógico que sempre um outro que não gosta desse meu jeito mas é um jeito sincero certo ou errado é o meu jeito tá é mas a ligação que eu tenho com Salvador é muito grande cara muito grande eu pretendo esse ano ainda ir em Salvador por incrível que pareça eu tenho de ficar cara eu não preciso nem gastar dinheiro com hotel cara o que eu tenho de convite pra ir pra tanta cidade de Salvador eu e minha esposa não é brincadeira não tá o telefone aqui a tua manda mensagem mas drive tá assim que vem pra Salvador me avisa eu vou lhe buscar no aeroporto isso é muito bom cara porque provou aqui né porque eu puxo o saco do Vitória ou do Bahia nem nada não porque eu falo a verdade se o Bahia tiver jogando bola eu digo que tá se o Vitória tiver jogando bola eu digo que tá se não tiver eu desse cacete meu amigo esse canal foi feito falar dos times do Nordeste agora a turma começou a misturar as coisas no meu canal bicho e quando eu pego abuso de alguma coisa eu tava conversando com o Linese que é o nerd né disse cara já tô pegando abuso também de algumas coisas aí do Ceará né do Ceará ele falou do Estado a turma que a turma tá porque criaram um negócio cara e é um absurdo isso enfim Ana um abraço pra tu tá uma coisa eu aprendi através das escrituras bíblicas a soberba precede a queda sim é verdade é verdade por isso que eu não tô sendo soberba eu tô sendo realista eu não tô dizendo aqui que o esporte é melhor do que ninguém tá hora nenhuma você vai ver eu dizendo isso aqui o esporte é um time grande é um dos maiores tá esporte não tá entre os maiores clubes do Brasil porque tem títulos nacionais no entanto o esporte nos últimos anos tá jogando nada agora tá numa primeira divisão é muito bom mas não quer dizer que você é melhor do que os outros porque o problema que aconteceu aí com a torcida do Fortaleza ah temos seis anos na primeira divisão sou maior do maior do que quem disse time time grande o cara chegou pra mim e eu disse para dizer time grande tá na primeira divisão e daí o Cuiabá é grande é Bragantino é grande é o Cuiabá e o Bragantino são maior do que o Santos que tá na segunda divisão uma coisa é você estar uma coisa é você ser tá por exemplo o esporte nunca jogou uma série C entendeu e não é demérito nenhum não porque o Vitória passou alguns anos mas o povo da Bahia é um povo da Bahia é um povo humilde cara eu conheço o Baiano de perto é um povo humilde entendeu e o torcedor de Vitória é um torcedor guerreiro tem um carinho muito grande pelo Vitória entendeu torcedor guerreiro eu nunca vi torcedor de Vitória tá tá ofendendo ninguém cara os cara engoliram calado ali ó durante muito tempo aí o Fortaleza passa décadas numa série C seguida aí vem de agora sou um time grande porque eu jogo série A ah para com isso rapaz ganha um título daí tu vem dizer alguma coisa pra mim eu estou confiante eu estou confiante no esporte eu ainda não tô tanto não tá mas nesses jogos aí eu acho que o esporte é favorito porque joga em casa só por esse motivo né porque é melhor não boa noite Dray tudo na paz de Deus muito bom cara a galera às vezes vê esse meu jeito assim é meio cisudo de falar pensa que eu sou um cara rancoroso chato cara quem me conhece eu sou palhaço brincalhão pra caramba na sala de aula eu sou sério e sou brincalhão ao mesmo tempo meus amigos quem me conhece cara vixi é porque às vezes as pessoas tem uma impressão da pessoa assim né mas enfim Drayton se no dia do julgamento o esporte voltar a ser punido olha cara na atual conjectura Denilson eu não duvido de nada né a gente sabe como é é as leis são regidas atualmente né elas são regidas a base de decisões monocráticas né ou seja o que é para quem não conhece o monocrático que é tipo a decisão de uma pessoa só a gente tira pela atual conjectura do supremo tribunal né o problema é que leis aqui no Brasil elas são vilipendiadas o tempo todo né ou seja elas são burladas passada por cima principalmente a constituição eu não duvido nada cara ué a gente tá num país aí que a gente sabe como é que é cara enfim eu não duvido nada que possa acontecer boa noite meu amigo Drayton é de Lázaro Barbosa do Santos boa noite Lázaro um abração imagina a vontade de Barleta e cara que contratação tá dizendo até a céu meu amigo vocês perderam um jogador que vocês não sabem o que vocês fizeram muito bom jogador Barleta cara e o Romarinho tá evoluindo aos poucos ainda bem porque é um bom jogador Grande Bressa o Hércules tá dizendo aqui ó o modelo da liga utilizado na Europa pode a certeza Hércules pode sim mas aqui é Brasil né Hércules Ana Carolina será muitíssimo recebido no no barradão com certeza Aninha e vou lhe conhecer você valoriza suas amizades com certeza doutor Bragaço e por valorizar a gente precisa conversar né precisa conversar eu sei que você tá na correria aí doutor Bragaço advogado estuda pra caramba esse homem esse homem me motivou voltar a estudar cara ah você tá falando aquele lance aí do Melick Santos né não claro que não um time ele tem direito de botar quem ele quiser dentro de campo o que representa o clube é a camisa não é o se eu disse se fosse o Vitória o Vitória falei eu mesmo tá eu acho que chance zero cara não tem nada a ver chance zero porque não é atitude desportiva não o time pode fazer o que quiser o Vitória o Vitória poupa jogador é um direito do clube de botar quem ele quiser escalar quem ele quiser tá aí se o Vitória se atentar e se apegar e sair ele tá se apequinando pra mim se ele fizer um negócio desse por quê porque é uma atitude é uma atitude sem sem nexo né eu imposto nem eu acho que o Vitória fará isso porque se fosse ao contrário o Vitória faria a mesma coisa cara ou vocês acham que não qualquer time fosse o Sport fosse o Nauta qualquer time faria a mesma coisa primeiro que o Bahia já tava classificado ele vai botar lá pra longe uma viagem pra cansar o time dele pra o que pra jogar duro não eu não gosto desse tipo de coisa também tá ficou muito claro e notório o que o Bahia queria mas ele tá no direito cara eu acho que não você falando sobre capoeira respeito toda a arte marcial mas sou lutador de jiu-jitsu e pratico também maitai cara muito bom né meu filho lutava jiu-jitsu né meus filhos lutam né jiu-jitsu mas eu vou lutar jiu-jitsu capoeira né eu gosto muito jiu-jitsu também a arte de quebrar osso né eu tenho meu amigo mestre michel conheço muita gente toda arte marcial é bonita cara arte marcial ela foi feita pra pra gente limpar nossa mente olha quem tá aqui rapaz essa moçada tem que deixar o like meu amigo dadá o dairone lima daqui a pouco a gente tá junto às nove horas dairone selmo eu e ch no nordestinando às nove horas 21 horas esse cara aqui e eu fiz uma música para o dadá bebe desgraça dadá a gente também pense velho no cara nota mil velho que eu conheci meu amigo é nota mil fala draito eu tenho medo que a final do baiano não acabe bem espero que não tenha violência claro e a gente espera que não né brz né poxa bicho futebol é dentro de campo a zoação é uma coisa legal a brincadeira é uma coisa legal gente mas extra campo você brigar por conta de futebol já teve gente que veio me ameaçar aqui cara por causa do negócio de futebol só que ela não sabe onde tava se metendo né é eu não ando sozinho não né enfim a galera mistura muitas coisas eu digo sempre que a galera não sabe separar quem comenta do comentário cara é uma estupidez brasileira né brasileira é tão atrelada ao futebol que ele leva ao extremo não só brasileiro muitos fizeram isso mundo afora chega a ser ridículo né galera porque você você discutir por futebol já tem já teve gente que já quis me agredir cara quando eu era guri por conta de eu sempre fui um cara de uma linha de pensamento muito eu sempre tive personalidade a palavra é essa certo ou errado mas eu sempre tive minha personalidade eu já fui para ser agredido por gente mais velha que eu por conta de futebol um torcedor do náutico uma vez que ele deve se arrepender hoje né ele queria porque eu tirando onda com ele e ele queria me agredir se não fosse o irmão dele ele tinha me agredido cara eu era franzino pequenininho ele teria me agredido por conta nem olhou que eu era uma criança só porque ele é maluco pelo time dele né pelo náutico né e esse cara assim realmente você vê a pro onda a vida levou ele né um cara totalmente desqualificado na vida enfim os outros irmãos se deram tudo bem ele ficou perdido na vida porque são de pessoas com mentalidades estapafúrdias assim ou retrógradas que fazem com que o nosso país ande cresça igual rabo de cavalo né pra baixo penso que o esporte tem um certo favorito mas o vozão tem um peso concordo e foi o que eu falei aqui Bruno Ellison que é torcedor do vozão sempre o esporte tem um favoritismo por jogar em casa não por ser melhor hora nenhuma disse isso aqui né leva o favoritismo porque mandar vai mandar o jogo em casa como se fosse lá o favorito era o Ceará mas é um time de chegada o ano passado o esporte botou o Ceará na roda aqui né mas não fez o gol cara né e pode acontecer a mesma coisa tá o esporte é um time que ele joga muito aberto então ele pode levar gol de contra-ataque pode acontecer tudo inclusive nada eu digo que o esporte leva um pequeno favoritismo porque ele joga em casa só isso por isso que eu disse se fosse com vitória eu não estaria tão confiante não eu sou bem sincero não estaria não grande Beto de Tirana pra mim os verdadeiros campeões de bola são os que foram campeões já a partir de 71 boa ideia boa colocação campeão é quem tá lá escrito campeão pronto o problema é que o pessoal querem a pessoa diga o que eles querem ouvir todo jeito é verdade né Emias tu tá sempre aqui comigo desde o início tu sabe como é a minha personalidade aqui eu falo o que eu penso é lógico quem fala o que quer escuta o que não quer isso era uma namorada minha que dizia isso Alessandra o nome dela quem fala o que eu dizia eu falo o que eu quero quem fala o que eu quero escuta o que é verdade agora a gente tem que ponderar tem hora que eu falo besteira meu eu já derrubei algumas lá para falar umas besteira que eu disse cara porque eu falei isso isso não sou eu eu derrubei lá de mesmo né já levei até um por falar algumas coisas assim e isso aqui tem me ajudado muito principalmente o resenhando que é com vocês aí que vocês me ajudam vocês não sabe como vocês são terapia para mim cara o que eu conheço a gente começa a conhecer as pessoas pelas entrelinhas né Drayton discorda amigo o esporte é superior mas não tanto dentro de campo o futebol tem suas nuances o esporte em casa vai partir para cima mas o Ceará tem uma transição rápida e vai surpreender cara além de comentar muito bem tem um português perfeito do Diógenes Lima aqui né perfeito com as vírgulas bem colocados muito bom cara é eu concordo com o seu ponto de vista cara eu concordo com o seu ponto de vista né é eu não acho o esporte e eu assim tu falou taticamente perfeito e eu não acho o esporte superior ao Fortaleza não disse hora nenhuma isso aqui tá para mim o esporte não está jogando tanto quanto o Fortaleza quanto o Fortaleza não quanto o Fortaleza o esporte é muito superior contra o o Ceará é o esporte não está jogando tanto quanto o Ceará os dois não estão bem cara tem dois treinadores fracos na minha opinião tá agora eu acho o time do esporte melhor do que o time do do Ceará principalmente do meio de campo para frente o sistema defensivo do esporte é fraco a mais mas Thierry voltou já deu uma qualidade mas é lento esporte é lento na transição não tem lateral esquerdo né os volantes não são bons marcadores isso é o ponto vulnerável do esporte só que lá na frente o Romarinho começou a jogar bola Barleta joga muita bola Coutinho Zé Roberto não é e Lucas Lima também então lá na frente o esporte é perigosíssimo que Coutinho na cara de perder duas três chances entendeu e Zé Roberto tá jogando muito quando tá entrando tá fazendo um gol então vai ser um jogo equilibrado a verdade é essa tá agora torna o esporte leva um pouquinho de favoritismo para jogar em casa só isso tá galera só isso não tô aqui dizer e tu esporte vai pegar em fotos nenhuma eu achei que o esporte ia atropelar o Santa Cruz e o esporte passou a pulso quanto mais o Ceará o Bahia seguiu o planejamento corretamente porém não sai não sei se isso não aumentou mais a pilha da final não mas a final aí BRZ é cacete de todo jeito velho aí podia aí meu irmão aí é um clássico que continua sendo pesado entendeu aí é pau a pau tem boquinha não Drayton Bavi quem você acha favorito nenhum nenhum dos dois porque o Vitória se reforçou muito não tem favorito aí aí não tem mesmo o Bahia tem um time mais técnico do meio para frente o Vitória tem um time mais marcador do meio para frente do meio para trás tá aí a diferença são dois estilos de jogos completamente diferentes tem vídeos no canal que eu falo do meio de campo das duas equipes um meio de campo do Bahia e o meio de campo do Vitória sistema defensivo Vitória tem um sistema defensivo muito melhor do que o Bahia e o Bahia tem um meio de campo mais eficiente do que o Vitória só que nas últimas vezes foi um embate muito bonito entre as duas equipes e tática e tecnicamente cara vai ser um jogão a verdade é essa tomara que fique só dentro de campo na gozação na brincadeira que a galera não fala faça besteira Drayton é muita resenha só tem essa cara de chato mesmo é mesmo só tem a cara né é porque eu sou sério a galera pensa que eu sou chato não tem nada a ver a gente se conheceu aí vai se conhecer pessoalmente breve breve todo mundo sabe cara é porque tem um jeito muito sério às vezes quando eu falo sério parece que eu tô com raiva na cara eu sou um cara de boa mesmo tá vamos deixar o like pessoal o Beto tá pedindo like gente se inscreve aí no canal do meu amigo Beto retirando no canal da Irone Lima tá galera essa galera aqui é nota mil nenhum time do Nordeste é maior do que o outro todos os times têm seus altos e baixos maior sim maior sim melhor aí a diferença maior sim Bahia e Esporte são os maiores times do Nordeste isso aí é título meu amigo maior tenho que dar aula de novo sobre isso maior é título melhor é momento nos anos atrás o melhor time era o Fortaleza o melhor mas os maiores sempre foram Esporte Bahia Esporte Bahia Vitória Ceará aí vai descendo entendeu e aliás Bahia em primeiro lugar Bahia Esporte Vitória aí vai descendo Ceará aí Fortaleza esse é o ranking porque é o ranking por glórias o que faz um time ser grande é títulos ou são títulos no português correto tá agora melhor é momento e a turma não sabe diferenciar isso o melhor momento do Nordeste nos últimos anos tem sido do Fortaleza mas também não ganha nada ganhou uma Copa do Nordeste em cima do Esporte e o Esporte foi prejudicado se não tinha uma Copa do Nordeste só aí foi para uma final e não ganhou aí os caras faz mais fome para uma final uixi segundo é primeiro dos últimos rapaz se gloriar de vice-campeonato faz favor eu quero saber de vice-campeonato rapaz Drayton Esporte vai ser campeão de Pernambuco e Copa do Nordeste Pernambuco não vai mas Copa do Nordeste eu acho muito difícil cara a não ser a não ser que o Esporte dê uma reviravolta nesses últimos jogos aí começa a jogar muita bola mesmo aí eu digo caramba agora a gente sabe que o Esporte é um time grande como o Ceará é chegar numa final é outra coisa só é você olhar o ranking aí cara de quem chega mais na final por exemplo o Ceará é o time que mais chegou em finais da Copa do Nordeste então tem que ser respeitado importa se eu vou desrespeitar o Ceará aqui tá que o Ceará tem uma rivalidade com o Esporte Fortaleza não tem grande Carlos Alberto Bessa o Edni tá dizendo Drayton foi a torcedora do Vitória vive em Nárnia eles dizem que a série B deles vale mais do que o Justiça isso aí é papo de torcedor né Bruno aí cada um todo o torcedor de Santa Cruz o Santa Cruz é o maior clube do Nordeste tu quer que eu diga o que Bruno isso aí é torcedor cara é legal cada um tem que ser apaixonado pelo seu clube mesmo eu não tiro isso não cara eu acho lindo isso entendeu o torcedor da Ponte a Ponte não ganhou nada vai dizer que a Ponte é ruim entendeu e isso é o legal pô você ser apaixonado pelo seu clube eu não tô tirando isso não agora quando passa da emoção pra razão é por isso que eu você a galera chega no meu canal porque sabe que eu vou pela razão não pela emoção porque se fosse pra emoção eu diria o Esporte é o melhor time do mundo vai ganhar todo mundo e vocês veem eu dizendo isso aqui mesmo o Esporte passando eu tô dizendo que o Esporte continua não jogando nada aí a galera só escuta quando eu faço parece que sabe isola texto texto sem contexto é pretexto né isola alguma palavra e diz olha o que ele falou aqui pelo amor de Deus velho vamos ter consciência Drayton estou torcendo muito para o Bahia compre Eric comprar Eric e Puga dinheiro mas não tem né velho e seria um reforço arretado porque Eric e Puga é o melhor jogador do Ceará se Eric e Puga sair do Ceará é que lasca o Ceará mesmo tá eu voltando aos poucos aí o canal de Beto para vocês ajudarem o canal de Beto cara só clicar no link aí de Beto aí na live e se inscrever verdade eu tô bragaço dizendo boa noite eu tô bragaço olha mundo smartphone aqui o mesmo time que consegue tirar jogadores de Flamengo e Corinthians é o melhor safo do Brasil mesmo que manda o time sub-20 pra passar ô ô ô cara vocês tem que esquecer isso aí cara se fosse o Vitória tu acha que o Vitória não ia fazer a mesma coisa não é vem com essa pra cima de mim não bicho na moral a gente conhece rivalidade é rivalidade você tá eliminando um rival velho você tá eliminando quase que o Vitória entra aí pela o Ceará e a capa ia perdendo o jogo rapaz a gente ia tirar o couro de céu me dá ironia eu bom dia Bruno oi boa noite e aí vocês aí pra mim quem decide Ceará e Bahia o Genil tá dizendo tu acha que o Ceará vai ganhar do esporte aqui Genil tu tá muito confiante isso erro de punição seria o Bahia não quisesse ou não entrasse pois é aí é coisa ele mandou qualquer time pois é não é errado pois todos estão inscritos pois é todos estão inscritos são jogadores do clube não é pra descarnar a fortaleza porque assinaram-se no meio do ano e até lá tudo pode mudar do jeito que a torcida é capaz de nem vai ser esteja no clube não sei cara é vou tem um tu tem um foi o deixa eu deixa eu botar o comentário dele aqui que ele fez um comentário inteligente agora esse RC eu tô voando eu tô voando que é é as finais são no meio cara eu concordo contigo tem tempo né pode recuperar mas muito difícil cara e daqui pra lá os outros vão tá parado é por exemplo o esporte tem um bom time tá reforçando ainda e daqui pra lá o esporte ele leva a vantagem de jogar em casa e daqui pra lá o time vai tá parado não sei pode ser que o time esteja encaixado já e aí e eu digo aqui se o Vitória tivesse passado cara pra mim o Vitória ia brigar cara com certeza pra mim gente eu só vi eu sou bem sincero aqui quando eu digo isso a galera pensa que eu tô puxando saco só vi três times jogando bola o Bahia o CRB e o Vitória nas últimas partidas umas quatro partidas pra cá começou a jogar bola os outros pra mim estão tudo no mesmo patamar quer dizer o Fortaleza é no patamar abaixo todo mundo tá na prateleira abaixo tá jogando nada é o pior time é o Fortaleza estão com medinho Josivalta medinho quem é que tá com medinho Josivalta não sei o que é que tu tá falando não o futebol é coisa mais séria do que os boa noite todos cheguei do trabalho o futebol é coisa o futebol é a coisa mais séria das coisas inúteis é verdade eu digo sempre isso também foi uma figura boa noite a todos cheguei do trabalho agora mas eu tava ouvindo na rua Romarinho crescendo de rendimento em Coutinho verdade Black Romarinho tá melhorando bicho um jogador que a gente viu muita qualidade nele tá jogando nada até agora Draito convida o Elton pra fazer uma live com você cara o Elton é muito ocupado né bicho o Elton o Elton é meu conterrâneo aqui da minha cidade né não sei se ele viria cara é porque os caras são muito ocupados também Janderfoot qualquer dia vai tá aqui comigo né eu sempre faço live com a galera cara eu sabe eu vou fazer um convite qualquer porque o Elton é o Elton é repórter gente o Elton é jornalista mesmo ele tem muitas funções mas seria uma honra tá tem um cara do nível de o Elton Araújo o Elton é top cara mas vai vir muita gente legal ainda esse ano a Milton e eu a gente tem uns projetos aqui a gente vai fazer muita coisa interessante vocês vão ver aqui a Milton e Zidio que tá aí ó deixa eu botar até o coisa de a Milton acho que eu esqueci de botar na tela a Milton aí ó esse cara aqui é um parceiro meu comenta pra caramba Futebol Pernambucano TV segue o canal de a Milton é só falando dos times de Pernambuco os três times tá se você quiser saber a notícia dos times de Pernambuco literalmente dos três é nesse canal aí Futebol Pernambucano TV a Milton bota o link aí no canal aí cara que a galera clica que dá pra se inscrever Barleta Zé Roberto vai tirar a onda tá achando aí se a Copa do Andrés terminasse agora em abril eu poderia descartar o Fortaleza e dizer que o Bahia seria o campeão mas com as finais em junho é pode ser você tem razão pra você Drayton quem é mais fraco Mancini ou Sosso afemaria que dilema Sosso é menos covarde né Sosso vai pra cima né Mancini é um treinador acho Mancini muito ruim cara o problema de Sosso é que ele não ele não se achou ainda sabe não sei se a galera não entenda a filosofia dele de jogo que me desagrada mas ele ele tem uma qualidade que eu gosto nele uma qualidade que ele tem ele não tem medo tá ele bota o time pra cima agora o problema dele as escalas são doidas que ele faz teve alguém que fez um comentário aqui numa live tava Lino e eu aqui Lino do PodSport PodSport News o cara disse parece que Sosso escala o time com aquele globo de bingo eu ri demais ele disse parece que Sosso pega aquele globo de bingo e faz assim pra escalar o time foi uma das piadas mais inteligentes que eu vi não sei quem falou isso foi Neemias eu não lembro quem falou parece que Sosso escala com o globo de time mas retira a peça fulano Beltrano é assim porque é uma escalação doida da molesta é verdade sim eu já falei isso aqui mas o presidente da Federação Cearense ele é é uma figura cômica cara se o esporte der certo na Copa do Brasil no instante o STJD vai voltar a punição sem distorcer não duvido nada boa noite nós olha o Carlinhos aqui sempre tá aqui o Carlinhos da Ale Grande ó outra aqui bicho eu tenho a honra danada de só entrar a gente da melhor qualidade aqui cara grande André grande André eu digo a essa galera direto gente quando quiser participar da live manda no meu privado que eu não sei o tempo de vocês sabe que aqui não tem frescura eu digo André diga Beto diga a galera manda aí manda o link é feito o Will o Will eu não sei quando o Will tá de repente quando eu vejo o Will tá aí quando eu vejo o Will manda o link é assim cara aqui é assim não tem isso não ó o Carlinhos tá dizendo minha escalação ideal para a temporada Kaique França Pedro Lima Thierry Castanho Filipinho Fábio Matheus Fabiço Domingos Lucas Almeida Marleta Romarinho Gustavo Coutinho a minha é essa também cara a minha seria essa também porque na esquerda o cara só tem Filipinho mesmo Náutico teve uma classificação culposa verdade Marcelo Oliveira boa noite eu tô aqui hoje de folga e curtindo a live já deixei meu like Marcelo Marcelo tá Marcelo hoje tem com dadá eu tenho a live com dadá hoje vai ser muita resenha de 21 às 21 horas tem com dadá é Nordeste Futebol Clube o André o grande André boa noite meu amigo Black boa noite a todos Drayton você prefere pegar o Ceará e eu prefiro o Esporte casou direitinho ultimamente desse jogo tem saído cara que vai ser um jogo gostoso de ver vai porra vai ser um jogo massa porque é um jogo que vem tendo muitos embates nos últimos anos de finais principalmente Esporte Ceará é um jogo bom cara de se ver eu tava na final aqui na Ilha do Retiro quando o Esporte ganhou do Ceará foi em 2014 não foi? acho que o último título Esporte da Copa do Nordeste eu tava lá naquele jogo e o gol que Neto Baiano fez lá frescando frescando jogo muito gostoso de se ver então Santa Cruz é grande Santa Cruz já foi grande primeiro pra ser grande tem que ter muitos títulos o Santa Cruz também não tem títulos o Santa Cruz tem título pernambucano uma série D e uma C acho que é uma série C sei lá e uma Copa do Nordeste Santa Cruz é um time que caiu no ostracismo cara o Náutico perdeu o América o Santa Cruz acabaram com o Santa Cruz agora o Santa Cruz tem uma torcida fanática do nada é um time assim se você investir dinheiro nele pesado nele é um time perigosíssimo que a galera ainda sabe contratar eu acho que a galera do Santa Cruz sabe contratar melhor do que no esporte sempre eles acham jogadores bons sem dinheiro sabe agora o problema do Santa Cruz é todo de gestão como o esporte teve alguns anos agora se investir dinheiro pesado no Santa Cruz o Santa Cruz é um time perigosíssimo tem uma torcida gigante uma torcida que lota estádio mesmo a diferença é essa Dada numa live bebo levou um bloco cheio de tango Dada é uma figura eu fiz até uma música pra Dada e mandei pra ele boa noite Marcelo 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 é gente da melhor qualidade cara estou ansioso pro Nordeste e Nando de segunda não hoje tem um especial hoje tem um especial tá de 21 horas tá no canal aí hein Marcelo hoje vai estar nós quatro num especial vai ter um cara lá que é tirador de onda que vai vir lá um convidado lá sei lá do estado aí do Itabaiana que é um cara bem engraçado até o Nautico jogou o Libertador o Nautico já jogou mas o Nautico na década de 60 era time cara Boa noite máximo respeito ao seu canal sou torcedor do Bahia e quero saber sua opinião acerca das quartas e semifinais forte abraço de Salvador muito abraço muito obrigado Alexandre Pereira cara pra mim Bahia é franco favorito né cara pra mim eu não tiro isso Bahia é o favoritíssimo ao título é o time a ser batido o Bahia veja bem só que tem algumas circunstâncias aí a gente sabe que por exemplo na semifinal é um jogo só e um jogo só pode acontecer de tudo por exemplo pode ser que um time jogue nada e empate o jogo e perca nos pênis ou não pode acontecer por isso que o futebol é interessante mas quando a gente olha dentro de campo a gente vê o Bahia super favorito não tem nem como imaginar o Bahia não passar pelo Nautos Fortaleza com toda a draga que é deve passar pelo Autos o jogo mais difícil mais equilibrado é o Sport Ceará esse é o jogo mais equilibrado nas quartas e finais porque são dois times que estão numa situação parecida de futebol mas o Sport leva uma ligeira vantagem por jogar em casa ponto mais nada entendeu já tem uma semifinal certa pra mim já que é Bahia e CRB aí sim é uma semifinal muito interessante de você assistir porque também é um jogo aí o CRB acabou dançando perdeu a oportunidade de ficar em primeiro por várias chances e acabou pegando o Bahia lá um time fortíssimo do Bahia e o Bahia favorito pra passar agora não pense torcedor baiano que vai ser fácil não viu ah vou chegar vou pegar o CRB vou dar uma sapatada é um time muito bem treinado pro Daniel Paulista tem bons jogadores é um time mesmo segundo os meninos perdeu um uma carrada de gol no jogo que a torcida tava impaciente já como o Sport jogou também contra o o Juazeirense perdeu um monte de gol né que isso preocupa quando se perde muito gol ah tá criando tá perdendo mas não tá finalizando bem então isso é preocupante é melhor ir duas vezes fazer um gol do que ir dez pra fazer um então quando você vai dez fazer um prova que você é ineficiente tá agora Bahia pra mim Franco favorita ser campeão não tô puxando o saco do torcedor da Bahia não tô puxando o saco todo mundo não me conhece que eu critiquei pra caramba o Bahia ano passado inclusive os torcedores do Bahia ficaram com muita raiva diziam que eu era mãe de Iná porque disse que o Bahia ia cair porque o time do Bahia era horrível era agora tem um time maço mas precisa reforçar a zaga tá mas pra mim é Bahia tem tudo pra ser campeão pra mim é o time mais forte né cara a verdade é essa agora aí no campeonato estadual aí pau pau aí eu não sei dizer não sobre esse negócio que foi prejudicado é coisa de o Fortaleza foi campeão em cima do esporte porque foi ixi bicho tu é torcedor de Santa Cruz cara eu não vou nem tá lendo o torcedor de Santa Cruz falando besteira porque o torcedor de Santa Cruz ele odeia o esporte cara por o esporte ser o esporte tem que deixar de de bairrismo cara quem viu o jogo viu que o time do esporte era uma porcaria naquele ano o esporte foi prejudicado foi roubado mesmo tá como foi roubado nem a primeira vez o esporte já era pra ter no mínimo duas copas do Brasil e dois campeonatos nacionais era pra ser o time nordeste que a turma não ia chegar nem perto o esporte já foi prejudicado pra caramba já só por ser o esporte grande Sebastião toda vez que eu vejo o nome Sebastião Paulino da Silva eu só lembro da família Paulino da Silva daqui cara mas o esporte tem futebol suficiente pra dar um pau no Ceará e Fortaleza não falo com você eu sei eu sei Cleito é Cleito time o esporte tem agora futebol eu acho que o esporte não tem não Cleito pra gente achar que vai chegar e dar um pau assim tá eu tô falando que o time do esporte não é ruim é um time bom tirando algumas peças que o esporte precisa reforçar do meio de campo pra frente é um time muito forte mas se você há de convir Cleito o sistema defensivo do esporte não é bom os volantes não marcam bem o esporte tem muita coisa a corrigir agora é um jogo equilibrado eu acho que o esporte é a favorita pro jogo jogar em casa agora futebol eu não tô ouvindo ainda não Cleito sou bem sincero acho que o esporte vai passar com todo respeito acho que o esporte vai passar mas não acho o esporte tá jogando bola não tá boa noite Brighton gostei da sua colocação pela ordem de grandiosidade Bahia esporte vitória Ceará e Fortaleza é o porquê eu coloco essa ordem porque eu acho que o título de Série A ele pesa mais então Bahia tem dois títulos de Série A o esporte tem um de Série A e uma Copa do Brasil mas Bahia também não tem esse título aí o esporte tem três Copas do Nordeste e o Bahia tem quatro por isso que eu coloco o Bahia um degrau acima tá eu falo isso assim isso é a grandiosidade é o que é time assim o que é ser grande maior 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 a palavra maior indica pujança força supremacia melhor é sapiência sabedoria organização melhor é você estar num momento maior é história aí a galera não consegue dissociar uma coisa da outra sabe parece que o cara tem que dar aula de português o tempo todo cara boa noite sou torcedor do Bahia hoje morando em Barra Funda em São Paulo admiro bastante suas ponderações muito obrigado cara nem sempre eu falo coisas coerentes e certas não tá mas a gente tenta na medida do possível mas muito obrigado meu irmão vamos elevar o número de likes nos inscritos do canal gente é cada vez que você entrar na live dá um like ajuda a gente pra caramba isso facilita tanto o meu trabalho cara pra o youtube mandar um cascalinho melhor pra gente investir eu já disse a vocês eu tenho que reformar isso aqui se um passa um carro uma moto eu prendi até a Shakira lá porque a Shakira é fazendo zoada entendeu a gente tem que reforçar isso aqui pra pra o canal ficar cada vez mais com qualidade e eu vou ter umas novidades aí no canal o Selmo tá me orientando pro negócio a Federação Cearense tá com medinho ah cara esse presidente da Federação Cearense é uma piada cara é a mesma coisa do de Pernambuco eu acho que são gêmeos os dois eu nunca vi dois caras prestar tanto desserviço ao futebol Drayton boa noite tava vendo aqui você é o cara mais que entende de futebol parabéns Drayton sou teu fã cara saudações regatianas é o meu um abração é o meu muito obrigado que é isso cara eu fico lisonjeado eu sei um pouco de futebol por experiência cara mas obrigado pelo elogio cara muito obrigado é mas tem gente vocês já me chamaram tanto de burra que disse que eu não entendia nada só por discordar por dizer principalmente você sabia que os torcedores que tem mais raiva de mim são os torcedores do esporte cara porque eu sou um dos caras que mais critica o esporte concordo meu amigo CRB e Bahia apresentam o melhor futebol da Copa e o Vitória cresceu na reta final é uma pena cara o Vitória não ter passado assim porque ia engrandecer muito cara né a gente esperava que tivessem passado mas lembra que eu falei lá atrás de gente um grande vai ficar de fora mas foi dito e feito cara e eu sempre tava desconfiando do Vitória ou eu disse sempre ou Vitória ou o Ceará ia ficar de fora porque o CRB disparou e o esporte tinha disparado também o problema pra você ter uma ideia o esporte não tá jogando bem mas o jogo com os times menores ele não quer nem saber ele tava ganhando entendeu ele tava passando ele tava fazendo a obrigação dele ganhar e o Ceará tava tropeçando o Vitória tava tropeçando com os times inferiores por isso que sofreram tanto pra se classificar não foi nada demais boa noite senhores o presidente do Vitória acha que o título do Vitória da Série B foi mais importante do que o título opinião dele só né Edson isso não tem nem como fazer comparação cara eu vi esse time de 88 jogar pelo amor de Deus pra você ter uma ideia todo mundo aqui torcia pelo Bahia nessa época eu tava eu tava torcendo pelo Inter nessa época eu era criança eu tava torcendo criança eu tinha 74 não era tão criança eu tinha uns 10, 12 anos é meu é tem uns 14 anos por aí porque eu gostava muito de Itafarel que quando eu era pequeno eu queria ser goleiro sabe eu era fã de Itafarel mas bicho e o Inter era uma seleção cara Luiz Carlos Vinho que era um time maço o Inter tá mas só que aquele time do Bahia era fora do comum bicho Charles Bobô Zanata Ronaldo Goli o time era muito bom velho era que Bobô jogava não é brincadeira não cara foi um dos melhores meia direita que eu já vi jogar que é antiguamente meia direita meia esquerda né cara jogava demais Bobô velho caramba era um craque velho bola caia no pé do cara era inteligentíssimo velho um cara só que sofreu com muitas lesões depois que ele foi pro lado do Corinthians mas jogava muita bola aquele time do Bahia bicho caramba é como o time do Vitória que foi vice-campeão brasileiro só foi vice-campeão porque pegou uma seleção que era o Palmeiras né o que era outro time maço cara tivemos grandes times no Nordeste amigos já estou voltando aos poucos aí o Beto tirando o canal do Beto você fez o único que disse que o Fortaleza ia levar três pisos dito e feito cara o palavrão mas valeu pelo elogio é porque veja aí a turma pensa que é por causa de Bia Bia eu tenho sim eu criei um abuso do Fortaleza a verdade é essa hoje eu não torço para o Fortaleza em posse nenhuma tá agora uma coisa é momento eu dizer que o time está jogando bola por exemplo eu ainda continuo sem acreditar no esporte continuo não sou hipócrita em hipótese nenhuma acho que o esporte tem um bom time só acho que o esporte não está encaixado não sei se vai encaixar a turma está aí deixa deixa aquela vitória de ontem para mim o time melhorou um pouco jogou taticamente melhor mas jogou contra quem se o esporte tivesse feito um jogo daquele ontem contra um Ceará contra um Bahia contra um Vitória daquele estilo que o esporte jogou de cara o esporte está jogando bola mas não está ele fez a obrigação dele com um time grande que é ponto agora se ele no jogo contra o Ceará jogar dessa forma jogar para cima volume de jogo criando oportunidade o esporte está evoluindo como eu disse que o Vitória estava evoluindo como eu disse que o Bahia tinha um padrão tático todo mundo discordou de mim aí eu disse Bahia tem um padrão tático tá o Bahia tem um padrão tático Bahia tem um estilo de jogo até eu e Selma a gente diverge muito com relação a isso mas eu não vejo isso ainda no esporte Ceará cara eu acho que não é isso não o presidente da federação lá quer tumultuar eu sou torcedor que tem consciência sobre o rendimento de todos os times é por essa razão que entendo que o Bahia estará na final pelo rendimento que vem apresentando o Heleno Teixeira é justamente o que eu digo Heleno é isso aí quando eu disse que o Bahia é favorito primeiro tem um time muito forte segundo o que ele está jogando agora hoje ele tem um time que consegue rivalizar com ele literalmente se reforçou que é o Vitória esse jogo aí da final cara está em aberto para mim vai depender do primeiro jogo Drayton sou aqui de Maceió o rival está bem mas acho que passar pelo Botafogo não vence o Bahia na fonte nova um abraço mas a gente eu digo isso também Wendel eu digo isso também não não por mais que eu goste do do time do CRB Daniel Paulista o time é muito bem montado bem organizado taticamente mas a gente sabe que o Bahia é favorito agora veja bem uma coisa é favorito quando eu digo favorito tem gente que quando a gente fala usa essa palavra aqui na internet é até um perigo você usar essa palavra sabe por quê e o cara não está nem escrevendo porque o cara não pode trazer a prosódia para a escrita você fala a galera a galera entende de todas as maneiras quanto mais se o cara escrevesse sem pontuação sem ponto e vírgula porque as vezes a gente nem se preocupa com essa questão semântica e léxica mas quando a gente diz favorito não quer dizer que vai ganhar não tá galera a galera tem que entender isso as vezes o cara dá uma opinião diz tal time é favorito e o cara acha que o cara está dizendo que o time vai ganhar outra coisa quando eu aqui disser que o time vai ganhar porque eu acho que vai ganhar foi o que eu disse a galera você é doido disse o Vitória ganha do Fortaleza o Fortaleza joga nada tu é doido tu é doido meter o palminho entrar no meu canal me ofender você sabe nada seu velho não sei o que disser tanta coisa comigo cara pejorativa que bicho que pessoalmente não teriam coragem de dizer e eu elimino tá e eu nem respondo tem coisa tem hora que comer reta e respondo mesmo e mando fechar o esficter mesmo literalmente tá agora quando a gente diz que é favorito cara não quer dizer que vai ganhar não agora eu disse que o Fortaleza iria perder para o Vitória porque o Vitória era melhor o Maranhão o Maranhão o Maranhão perdeu a pulso do Bahia lá cara mesmo o Bahia perdeu o último arrumadinho por pouco não entrou tá e eu disse lá lá o Fortaleza não vai ganhar aí 2x0 os caras já começaram a tirar onda oxe mandava mensagem pro meu canal já tirando onda o jogo acabou não galera aí 2x1 daqui a pouco 2x2 daqui a pouco 3x2 aí eu a sorte é que tinha live do esporte cara senão eu ia ter feito uma live só tirando onda galera deixa eu ver aqui Drayton você acha que os torcedores do Vitória estão realmente preocupados com o sul porque é mágoa né ou é mágoa cara sempre tem aquele cara que que fica poxa não era pra ter feito isso mas é aquilo que eu digo o Vitória faria a mesma coisa e o Vitória não se classificou por erro de planejamento de Léo Condé Fábio Mota e todo mundo eu digo não Drayton não foi o jogo com a Juazeirense não porque o campo era ruim foi o jogo com o Náutico o jogo com o Náutico foi a gota d'água o Vitória não jogou nada naquele único jogo o Vitória não jogou nada no Barradão porque achou que ia ganhar o jogo e quase perde o time reserva do Náutico não era nem o time titular do Náutico viu quase que perde ali ali foi a gota d'água entendeu foi a gota d'água e foram pontos e eu falei eu disse gente isso vai fazer falta lá na não Drayton é 12% eu disse cara vocês estão eu disse vocês acham mesmo que o Sport vai perder que o CRB vai perder que o Botafogo vai perder esse sub-20 do Bahia que só o Ceará quase que perde porque botou o time em todo reserva também pensando também em final do estadual eu me arreto com isso o cara valoriza mais um estadual só ter o prazer de ganhar do rival do que do que um uma Copa do Nordeste que é um campeonato muito mais importante mas cada um pensa de uma maneira eu presidente do meu clube eu digo meu irmão sub-20 jogando no estadual o tempo todo a final do Sport o Wendel Rodrigues na final será Bahia e Sport um abraço pode pintar aí tá pintando isso aí né cara live de primeira qualidade valeu César o César sempre tá aqui com a gente manda um abraço pra Carpina pelo Sport e tudo Fred Marinho Carpina cara cidade muito eu tenho uma amiga aí a Renata cara em Carpina um abração pra Renatinha em Carpina é uma cidade muito legal cara bem grande né aquelas praças de Carpina já fui em Carpina algumas vezes minha prima morou muito aí inclusive minha tia acabou falecendo aí minha tia Luísa foi morar em Carpina obrigado obrigado Bessa galera sempre que melhor jogo das quartas finais de esporte será assim é um jogo mais mais equilibrado né eu quero afinar o Bahia esporte aqui em Salvador provavelmente é o que vai acontecer agora ô Bruno se o esporte passando pelo Ceará né e passando né lógico a gente tem que passar pelo Ceará passar pelo Fortaleza né aí pra final mas cuidado cuidado pra não dar uma tropeçada com o CRB aí entendeu porque o esporte pode passar em pontos e se passar em pontos é um ponto atrás só do Bahia e lembrando que os pontos continuam sendo somados tá só basta um jogo mal elaborado um empate passar no spend pra outro time passar na pontuação aí o jogo inverta aí o jogo vem pra Recife viu se o esporte passar né lógico né tem dois adversários ainda saudade de conversar com meu amigo Dryton Vitor Gader Vitor se quiser amanhã pode vamos fazer uma live juntos amanhã Vitor já tá convidado aí Vitor você sabe quando você quiser participar cara agora eu tô com o stream e é de pago aí só é mandar um link tá porque hoje daqui a pouco eu tô terminando essa live esse cara aqui gente olha é um dos caras que eu conheci o ano passado se tornou um amigo meu poucas pessoas entendem tanto de futebol como esse cara e taticamente bicho quando ele começa a falar assim eu calo a boca literalmente esse é um dos caras que realmente cara sabe muito de futebol Vitor Gader cara torcedor do dragão cara acompanha o canal do Vitor aí sempre faz live me ajudou muito meu canal crescer cara as lives sempre que ele fez comigo junto com Beto Gittirana junto com Pedro Ribamar com Eric Gardel Amil Tizidio galera sempre muito boa que me ajudou muito aqui e vocês é lógico dando audiência né boa noite gente de bem do chat boa noite Drayton toda rodada do nordestão teve zeba qual será a das quatro de final André Luiz não acredito em zebra nas quatro de final não se puder acontecer uma zebra eu vou dizer uma o alto estirar o Fortaleza aí seria uma zebra por questão histórica né não pelo futebol né mas as outras acho muito difícil levando a melhor nas duas únicas decisões contra o Esporte verdade verdade agora no histórico de jogos nos últimos jogos não viu Bruno nos últimos jogos o Esporte leva vantagem principalmente em Salvador mesmo tendo perdido esse jogo aí agora em final você tem razão sempre foi uma rivalidade muito boa né bicho Bahia e Esporte sempre foi cada jogão da muleta é uma tradição né é uma tradição decisão do jogo único não tem favorito até que a bola rola é verdade é verdade o Ender Drayton qual o seu placar de Bahia e Náutico rapaz o time do Náutico é muito fraco cara com todo respeito é o time do Náutico eu acho que o Bahia passa o rodo acho que é uns 3x0 por aí Bahia passa o rodo o Cleito tá dizendo Náutico 2 faz isso não eu duvido que isso aconteça se isso acontecer é o maior zebra tá doido sem desmerecer o Náutico é porque o Náutico também não tá jogando nada a imprensa daqui tá criticando o tanto que você nem imagina a probabilidade disso acontecer é quase zero não é zero porque é futebol mas é quase zero e se for eliminado por Náutico pronto Wagner é isso que eu tô dizendo futebol pode acontecer isso por exemplo a gente lembra a final esporte e Ceará esporte engoliu o Ceará dentro de campo era bola na trave bola em sufoco danado foi 90 minutos de sufoco mas não fez o gol aí o que acontece de ir pros pênaltis e lembrando que tem isso a única vantagem é jogar em casa por exemplo o esporte só tem a vantagem de jogar em casa se não ganhar o jogo é pênalti e pênalti é loteria apesar de que hoje a gente tem um goleiro bom nesse sentido Wagner eu concordo contigo Bahia e CRB tem muito jogo com certeza espero verdade cara Drayton já sei o Náutico não vai ser goleado eu acredito nisso mas duvido muito rapaz eu acho que o Náutico não tem a mínima chance a goleada que o Bahia tomou fez o Ceará pegar o esporte na fase foi verdade aquele jogo da Copa Brasil 29 contra o Grêmio Esporte foi roubado pois é não é isso que eu estou dizendo o esporte era para ser campeão boa noite boa noite galera eu gostaria de agradecer todos vocês apesar que a live está bombando está muito bom muito bom agradecer mas daqui a pouco eu tenho outra live vou descansar um pouco a garganta galera eu estou muito satisfeito com o Resenha o Resenha está sempre passando de mil visualizações é o meu carro-chefe que é o canal é o programa que eu gosto de fazer lembrando que aí tem um Pix se você puder ajudar o canal não é para eu comprar roupa não é para eu comprar nada qualquer quantia que você puder ajudar e tem um Pix que passa aqui na tela se você puder para a gente investir no canal para ficar cada vez mais profissional eu vou fazer um o Celma vai ensinar um negócio de zap porque tem gente eu queria ser membro do canal mas eu só posso para o zap fazer faz um whatsapp essas coisas aí o Celma vai me orientar com relação a isso ajuda para caramba eu gostaria sempre de agradecer galera toda essa audiência que vocês têm dado aqui no Resenhando a galera que está chegando sempre muito educada gente até que que eu brinco mesmo assim de times assim que eu tiro onda e a galera está chegando no canal mesmo assim todo mundo muito obrigado por você estar dando apoio a esse canal aqui muito obrigado eu só tenho a agradecer só tenho a agradecer e lembrando que aqui você tem voz tá é não sei aqui você tem voz muito obrigado cara faz volta já deixei o like esse Jeff Bahia aí deve ser não sei o que é torcedor na cabeça dele né é Drayton muito obrigado Adnir grande Adnir um abração e lá direto do cabo cara a gente também de qualidade já estou sonhando com a quebra o André está dizendo vou ver seus comentários é bom demais a Recife que é a mesma André parabéns pelos comentários Drayton coloca o coloca o seu aí vai obrigado a gente vai chegando devagarinho Esporte Será Fortaleza vão ter os títulos nacionais de 68 e 64 o Beto está dizendo aí é o meu Drayton na sua visão está será praticamente possível algum time do Nordeste passar para não 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 é impossível não cara está doido futebol por exemplo o CRB o CRB tem bola o CRB tem bola para jogar eu não estou acreditando eu sério mesmo não estou acreditando muito no esporte eu acho que a galera não entendeu isso eu não estou acreditando muito no esporte só que o esporte é um time grande eu acredito na força da torcida do esporte ele é um time que joga pela torcida joga no bola ele não está não mas é um time grande entendeu como o Ceará é um time grande mas é isso cara futebol pode ser um jogo ruim tipo assim o Bahia não jogou aquele jogo com o River foi um jogo ruim pode ser que aconteça um jogo ruim às vezes o time não entra bem você acha que ele vai jogar bola ele não entra acontece tá bom galera um abração lembrando que as 21 horas tem o Nordeste Nando eu vou descansar um pouquinho a garganta essa aqui hoje tive folga mas as 21 horas aí vou retransmitir no meu canal quem quiser participar participa lembrando que a galera que é do canal Dryto Madeira que vai assistir pelo canal Dryto Madeira independente do comentário do pessoal que está lá porque aqui eu sou o moderador lá eu não sou lá o resenhando quem é moderador é o Selmo entendeu mas entra aqui no canal deixa o like dá a opinião mas sempre separa a opinião de quem opina tá galera não entra com palavrão assim eu tenho muito orgulho do meu chat aqui eu acho que são pessoas educadas pra caramba quem for assistir quer discordar de uma opinião porque cada um tem uma opinião tá mas pelo amor de Deus não ofende ninguém não que isso é muito desagradável eu saber eu já vi algumas ofensas eu conheço já as pessoas que são do meu canal tá então fica muito chato pra mim entendeu eu tenho muito orgulho do meu chat pra mim é um chat mais educado do Brasil é um chat de comentaristas porque aqui tem gente de tudo que é tema por exemplo o Wagner torcedor de Santa Cruz tá entendeu eu tenho torcedor do Bahia torcedor do Vila torcedor do Atlético torcedor do Esporte torcedor do Náutico aqui no canal torcedor do Criciúma do Pai Sandu vocês nem imaginam do Vitória e do Bahia que são muitos CRB tem uma porrada também então aqui vocês estão acostumados com eu conversando com vocês lá é diferente entendeu o Nordest Nando eu não comando quem comanda é Selma então lá a gente fica só na resenha é mais brincadeira e bate papo é lógico que tem opiniões eu tenho a minha Selma tem a dele mas separem a opinião de quem opina tá galera um abração fica na paz fica com Deus quem quiser assistir mais tarde tá aí no canal já Nordest Nando às 21 horas beleza um abração bota Jesus no teu coração aí cara e lembrando aqui aqui ó você tem voz até amanhã às 19 horas tem a 21 horas o Nordest Nando mas amanhã o Resendo todo dia às 19 horas hoje eu comecei mais cedo por conta dessa outra live mas geralmente o Resendo é às 19 horas 19 horas um abração a galera sempre chegando aqui deixa eu botar entrou agora o Carlos né eita galera tudo aqui é sempre brincando mas com respeito tá só não aceita desrespeito aqui hoje a gente tira o couro dele Dada hoje a gente tira o couro dele Dada hoje vai lá bicho vai ver as opiniões do Dada um abração galera Dada desculpa não ter visto as opiniões aí cara é porque eu tava falando Denilson um abração eita o Félix aqui deixa eu botar a opinião do Félix que boa noite só o Bahia tem um plantel diferenciado todos os demais estão muito próximos concordo contigo que é membro do canal Félix que boa noite é Luana um abraço Luana boa noite o nosso esporte vai ser campeão a Luaninha tá aqui gente muito obrigado vou finalizar a live aqui um abração às 19h desculpa os comentários que eu não coloquei na tela porque hoje eu falei mais quando tem muita gente é muito mais difícil mas um abração seja membro do canal se inscreva aí porque você fica um diferenciado beleza um abração lembrando que aqui você tem voz até amanhã às 19h e à noite também às 21h hoje tá já disse que acenda a live